então o nome do lugar chama city e bonito pra caramba olha só esse pôr do sol sexta feira tô se estando aqui em cities tô se estando em cities aí tá bom aí legal pra caralho se estando em cito é um 40 minutos em trem de barcelona tá sei